Neto, me diga uma coisa, tem muito político que ocupa cargo, que eu vou usar uma expressão, inclusive, sempre que a gente conversa tem que aparecer aquela figura maravilhosa de ACM, né? Porque eu tenho enorme saudade. Ele dizia assim, tem gente que não consegue desencarnar. Sai do cargo e fica querendo mandar, fica querendo isso. Você desencarnou fácil da prefeitura? Eu desencarnei fácil, Mário. Na verdade, eu fui me preparando antes de sair da prefeitura. E eu diria que aqueles meses de pandemia me fizeram, inclusive, intensificar esse processo de preparação para deixar a prefeitura. Então, no dia 1º de janeiro, quando eu entreguei o bastão, que eu passei a chave para o nosso atual prefeito, Bruno Reis, imediatamente eu mudei o meu chip. Comecei a concentrar minha cabeça em novos projetos, em novos desafios. É claro, me impus uma disciplina, porque oito anos prefeito, você acaba ficando com alguns cacoetes, algumas coisas até que acontecem no piloto automático. Por exemplo, eu, como prefeito, estava no carro, toda hora pegava o telefone e ligava para um secretário, para um diretor, para cobrar, para dar expor, para dizer, olha, é buraco na rua, é a lâmpada que está apagada, é o lixo que não foi coletado. Eu deixei de fazer essas coisas, porque, naturalmente, é preciso que haja clareza sobre o comando da prefeitura, o comando da gestão. Você está satisfeito com o Bruno, esse ano quase, é um ano praticamente que ele é prefeito, você está satisfeito, você acha que você fez a melhor escolha mesmo? Mário, primeiro, eu estou muito satisfeito como cidadão. Eu me sinto hoje extremamente bem representado por Bruno Reis como prefeito de Salvador. Eu acho que ele tem demonstrado maturidade, responsabilidade, capacidade de liderança, tem tomado as decisões certas, tem conseguido comandar a sua equipe, fez algo que eu fiz em 2013, no primeiro ano da minha primeira gestão, e depois, novamente, em 2017, que foi no primeiro ano da minha segunda gestão. Bruno travou o caixa da prefeitura nesse começo, Bruno conseguiu organizar as finanças que já estavam organizadas, mas ele manteve essa organização, de modo que a prefeitura encerra o ano de 2021 com dinheiro em caixa, preparada para dar seguimento a um conjunto de investimentos e projetos para a nossa cidade. A gente encerra um primeiro ano sem nenhum sobressalto maior em Salvador, um ano que foi de muitas chuvas, e a gente viu os efeitos das chuvas, graças a Deus, não foram dramáticos como no passado, porque a cidade veio se preparando, veio se organizando. Então, do ponto de vista do cidadão, eu me sinto perfeitamente hoje satisfeito e bem representado pela gestão de Bruno.